Música Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Rosana! Bom dia! A Rosana está me acompanhando aqui na nossa caminhada de hoje. Hoje é sábado, ó, conteúdo de hoje, a gente fala, claro, na abertura, sempre esportes, né? Afinal de contas, nós transmitimos às quatro e aos domingos o menor jogo da rodada. Nesse final de semana não vai ser diferente. A décima primeira rodada marca os seguintes jogos. Você quer anotar aí com quem time o seu time vai jogar? Ó, hoje sábado, sete da noite o Cruzeiro pega o Palmeiras. O Corinthians, às nove da noite, joga contra o Santa Cruz, né? Jogos que vão acontecer hoje, sabadão. Palmeiras é sete com o Cruzeiro e o Corinthians contra o Santa Cruz, às nove da noite. Amanhã, comprimento da rodada, às onze, América Mineiro e Atlético Mineiro. Olha o clássico, hein? Às quatro, Santos e São Paulo. Jogo que eu vou transmitir aqui no aplicativo de esportes que tem som de futebol. Então, eu conto com a sua audiência. Vitória e Bahia, às quatro, Flamengo e Fluminense Clássico Carioca. No mesmo horário, às quatro, no Beira Rio Internacional e Botafogo. Além da Arena da Baixada, às quatro, Atlético no Paraná e Grêmio. À tarde, um pouco mais, seis e meia. Comprimento da décima primeira rodada, Figueirense e Curitiba. E também esporte e Chapecoense. Palinha do dia. Mestre, queria lhe perguntar, como faço para não me aborrecer com as pessoas? Algumas pessoas falam demais, outras são maldosas, invejosas, outras são indiferentes. Sinto ódio das pessoas mentirosas e sofram com as que caluniam. Viva como flores, disse o mestre. Como assim, senhor? Como viver como flores? Perguntou o jovem ao mestre. O mestre falou, repare nas flores. Mostrou e apontou os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem do esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que é útil e saudável. Mas não permite que o zedume da terra manche o frescor de suas pétalas. Não é sábio permitir que os erros e defeitos dos outros impeçam de ser aquilo que Deus espera de você. Precisamos entender que os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para você ter aborrecimento e evite rejeitar a virtude. É você tirar tudo o mal que vem de fora. Viver como flores. Não precisa focar nos erros alheios e justificar a sua insatisfação com a vida e as circunstâncias. Tire a boa parte do adubo que chega até você. Seja uma flor cujo aroma é agradável aos que estão ao seu redor. Exale-se aroma. Não deixe que o seu foco esteja no adubo. Piadinha do dia para acabar. Olha, que bonito esse lugar aqui. O engenheiro falou para o cachorro. Escalímetro, mostre suas habilidades. É uma competição. O que o escalímetro fez? Ele pegou um martelo, umas tábuas, deu um estante, construiu uma casinha para cachorro. Todos ficaram admirados. Nossa! O cachorro do engenheiro chamava escalímetro. Aí segundo o cachorro da competição, o contador disse. Seu cão podia fazer algo melhor. Cat Flow, mostre as suas habilidades. O cachorro foi à cozinha e voltou com 24 bolinhos. Dividiu os bolinhos em 8 pilhas. 3 bolinhos para cada um. Todos ficaram admirados. Nossa, genial isso, hein? O cachorro do contador, quem fez? O químico falou, meu cão faz melhor. Óxido, vem aqui, mostre as suas habilidades. Óxido caminhou até a geladeira, pegou um litro de leite, umas bananas, colocou tudo no liquidificador e fez uma vitamina. Todos ficaram, nossa! O cara da informática, sabia que ia falar, vou ganhar. Megabyte, vem aqui. Megabyte, atravessou o quarto, ligou o computador. Verificou se tinha senha. Vírus, reminicionou o sistema operacional, mandou um e-mail, instalou um jogo excelente. Todos falaram, meu! Cachorro da informática é bom, hein? Todos ficaram olhando para mais um competidor. Que era um político. Disseram para o político, o que que seu cão pode fazer? O político foi lá e chamou. Deputado, vem aqui, era o nome do cachorro, mostra as habilidades. O deputado deu um salto, comeu os bolinhos, tomou a vitamina, fez cocô na casinha, deletou todos os arquivos do computador, armou a mãozona com os outros cachorros, expulsou todo mundo, exibiu um título de propriedade que era falso, alegou imunidade parlamentar. Ah, pelo amor de Deus! Essa competição de cachorro não deu certo, não. Então tá bom. Bom sábado para você, bom final de semana. Que bom que você está mais uma vez curtindo aqui a nossa caminhada deste sábado. Eu lembro que amanhã tem clássico e no aplicativo de esportes que tem som de futebol você vai curtir mais uma jornada, tá bom? Vamos caminhar? Tchau! Bom sábado, esse aproveita, hein? Tchau! É, o gol de placa marcado no jogo de hoje ainda está dando o que falar. E agora, a gente acabou de receber do nosso repórter Delay o gol gravado de um ângulo exclusivo. Vamos ver o vídeo que o Delay mandou pra gente? É, de garoto. É, eu acho que o vídeo do Delay não terminou de chegar ainda. Bom, vamos fazer o seguinte? Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Ô produção, vem aqui, quer conversar com você. O negócio é o seguinte, se o Delay não colocar Vivo Tudo no celular dele, eu tô fora. Não faça como o Delay. Vem logo pro time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto pra você curtir o futebol. Só R$ 6,90 por semana. É menos de R$ 1,00 por dia. Clique e cadastre-se grátis. Água ainda tá quente. Vivo. A agência digital Vetus é especializada em desenvolvimento de aplicativos cooperativos nas principais plataformas como Android, iOS, Blackberry, Firefox e Windows Phone. Ela foi premiada com a melhor agência mobile do Brasil em 2015. Referência em desenvolvimento de projetos para empresas de diversos segmentos. Atualmente chegamos à marca de 5 milhões de downloads. Temos o aplicativo ideal para a sua empresa. Venha conversar com os nossos especialistas ou acesse vetus.ag. Vê que a sua busca pela internet é por uma clínica odontológica? Aqui em Tu, vou dar a dica. Clínica Wells. Aqui você encontra todas as especialidades para um tratamento odontológico. Na Clínica Wells, você faz restaurações, implantes, tratamento de canal em uma única sessão. E aparelhos ortodônticos. Também na Wells, você encontra a Wells Kids, atendimento especializado infantil. Enfim, você vai ter um profissional capacitado para cada especialidade odontológica. Clínica Wells. Aqui em Tu, adereço esse aqui, ó.